Mas olha só quem tá aqui! Em pessoa! É a anta nordestina! Eu vou acabar com a tua raça! Minha querida, tem um ditado em minha terra que diz que o melhor remédio pra um doido é o outro doido bater em sua porta. Portanto, me dê aqui esse vaso. Não! Eu tô lhe falando, passou! Essa visgraceira que me disse! Mãe! 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 Eu botei a minha cara! Mãe! 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 Os geladinhos estão todos aqui! O que vocês estão fazendo comigo? Só a nossa mãe! No momento, se você me permite, com licença, vou lhe dar uma rifa! Não! Não! Eu vou chamar a polícia! O delegado! A assassina tá chamando! Pode deixar! Pode deixar! Pode deixar que agora é comigo! O que que é isso? É a lei! Eu tô aqui em nome da lei, minha senhora! Tenho imenso prazer de lhe apresentar a delegada do parede de sua anta! Mas o que que é isso? Que brincadeira é essa? O que que vocês estão fazendo? Tinha gente na morte e eu não sabia! O que que é isso? A senhora tá presa por invasão de domicílio! Tá lê lê, mané? Me respeita! A senhora tá falando com um delegado e eu posso acusá-la também de desacato! É ruim dessa daí respeitar alguém, viu seu delegado? É ruim! Eu... Eu acho que tá havendo algum engano! Eu... eu não fiz nada! Eu... eu entrei aqui... praticamente obrigada! Eu juro que eu não queria! Eu... eu não queria entrar na sua casa! Mas ele... ele me forçou! Ele me obrigou! O marido... o ex-marido dela... me obrigou a entrar aqui! O... o Josivaldo! Eu vou fugir pela janela! Me tira dessa! Josivaldo! Josivaldo! Perguntem a ele! Podem perguntar a ele! Ele... Ele... Ele tinha... Ele tinha uma fantasia... A... a fantasia dele era... transar comigo na cama da ex-mulher! Ele... é um homem muito fogoso! Ele é fogoso demais! E tanto fez, tanto insistiu! Que que eu... Eu acabei cedendo! Eu acabei me sujeitando a ele! E ele praticamente me obrigou a isso tudo! Eu não queria! Porque... Eu sou uma... Uma viúva honesta! Não foi apenas esse o seu crime! A senhora também ameaçou a moça de morte! Que... que moça? Quem? A Claudinha! Ah! Imagine! Eu... eu não toquei num fio de cabelo dela! Claudinha! A Claudinha sabe que tudo que eu falo é só da boca pra fora, né Claudinha? Desde pequenininha! Que eu... que eu... que eu... que eu trato ela assim de... de insuportável! É... É um hábito assim... Desancar ela! Desde pequenininha! A pobre infeliz! Bom... Serão essas acusações... Eu... Eu vou falar com o meu advogado e com certeza... Ele vai me livrar de todas as coisas! Boa noite a todos! Eu... Você mas não vai livrá-la das outras acusações! Que outras? Homicídio confesso! Um só não! Dois! Aliás, um deles foi uma grande surpresa pra nós! Sua confissão tá toda aqui! Gravada em detalhes! Quer ouvir? Quer saber uma coisa? Eu empurrei o Zé Carlos de cada baixo... E quando eu vi que ele não tinha morrido... Ele só tava tendo um infarto! Eu peguei os comprimidos dele... Joguei no ralo da pia e abri a torneira... Pra ele aprender! A não me ameaçar! Seu pai morreu de infarto! Mas por que eu deixei? O que que é isso, hein? Meu Deus do céu! Quem será hoje tá fermo? Que tá batendo na porta essa hora! Eu não sei, mas seja lá quem for... Parece que tá com pressa, né? Tomara só que a obra do pai da prefeitura não tenha desabado! Desabado? É... Eu conversei com o mestre da obra... Eu pedi que ele aumentasse um pouco a quantidade de areia... Na mistura da argamassa! Ah, claro! Pra gente faturar um pouquinho mais! Vamos lá! A gente vem, né? Vamos lá! Vamos lá! Vai! Isso aqui é uma casa de família, meu Deus! Parece que vão botar a porta abaixo! E se cuida, Viviane! Porque, de repente, é a polícia atrás de você, né? Puta pra lá! Que isso, hein? Pô, eu tentei pedir que ele batesse a sua porta, doutor! Mas ele tá dizendo que é seu pai! É meu pai! É meu pai! Pode deixar, fica tranquilo! Tá tudo sob controle! Com licença! Aqui, Josivaldo, é melhor você ter um bom motivo pra esse escândalo todo! É que a NASA... É que a nossa sócia em futuros empreendimentos, entendeu? Foi presa lá na casa da Ducalmo! E as acusações são muito sérias! Eu já vi que vai mandar a gente pro quarto! Olha, vocês sempre com umas paradas sinistras, né? É, vambora, Bruno! Vambora! Vem se na casa! Vem se na casa! Vamos lá, Josvaldo! Conta essa história direito, meu filho! Pra isso que eu vim aqui, meu filho! Pra isso que eu vim aqui! Brincadeirinha isso! A minha enteada pode até dizer que não, mas... No íntimo, no fundo do coraçãozinho dela A Claudinha Amor, Claudinha Esse amor de menina Linda Que eu criei com tanto empenho desde pequenininha Ela sabe que é tudo brincadeira o que eu falei Nem Claudinha fala É brincadeira, né? Reconhece que se ferrou, Nazaré Todo mundo já tá sabendo a verdade Cobra Cobra que eu criei no meu seio Você sabe que eu não faço mal Eu não sou capaz de matar uma mosca Será? Será que a senhora não quis dizer só mosca? José Gilmar de Souza Tá com cêsseco idiota Eu tô me metendo uma fria E acabou no fundo de uma piscina de motel Péssimo de cama